Olá pessoal, meu nome é Patrick, eu sou do time da Oruki e hoje eu vou mostrar para vocês como é simples e prático criar uma loja virtual utilizando a plataforma Oruki. Bom pessoal, primeiramente você acessa aqui o site da Oruki, www.ouruki.com.br, você vai clicar em criar minha loja, aqui já está solicitando qual é o nome da sua loja, o seu direito de e-mail, o seu celular, qual a categoria da loja. Você vai preencher todas as informações corretamente, já vai colocar aqui o nome da sua loja, isso você pode mudar depois também, então caso você queira só registrar para poder fazer o teste, depois você consegue mudar o nome da loja, não tem problema, coloque um e-mail válido e um telefone válido também, porque todas essas duas informações elas vão ser utilizadas para fazer a validação do seu cadastro. Vai chegar tanto um SMS no seu celular para poder fazer a confirmação desse cadastro, quanto as informações de acesso no seu e-mail, então coloque informações válidas, depois marque aqui não sou robô e crie a sua loja. Depois você faz o login com esses dados de acesso e você vai ser direcionado para o painel administrativo da sua loja, que é esse aqui. Aqui é onde você faz toda a configuração da sua loja, desde a parte visual, as integrações, as formas de pagamento, as formas de envio, então aqui é onde você faz toda essa configuração e também faz a mensuração dos resultados da sua loja. Eu já tenho uma loja aqui pronta, que eu montei especificamente para esse tutorial que a gente vai mostrar para vocês agora, e eu vou mostrar como eu configuro, como eu adiciono cada um desses elementos que estão aqui na loja, tá ok? Bom, depois que você faz o cadastro aqui no Uru, que já cria a sua loja, de fato já está pronta para poder configurar a sua loja, primeiramente você vai registrar o domínio da sua loja. O que é o domínio? O domínio nada mais é que o endereço da sua loja, que é o www.tahemcasa.com.br, que é um exemplo aqui da minha loja fictícia. Para fazer registro de domínio, a gente indica o site registro.br, que é um site muito bom de registro de domínios, que ele tem um valor bem acessível, se eu não me engano, é de R$ 40,00 por ano. Você registra o seu domínio, você verifica se o domínio está disponível, e se estiver disponível, você consegue registrar ele por R$ 40,00 por ano. Então, a gente sempre indica ele. Outra informação interessante a ser considerada, é interessante você olhar no INPE, que regulamenta patentes e marcas, se já existe uma marca com o nome da loja que você quer criar. Porque mesmo que esteja um domínio liberado, é interessante você ver se já tem uma marca com esse nome, que senão você pode ter problemas futuros, tá ok? Então, dá uma olhadinha no INPE também, faz a pesquisa para ver se já tem uma marca, principalmente se for de um segmento muito próximo, com o mesmo nome. Então, é interessante fazer essa pesquisa também, antes de registrar o domínio, antes de pensar aí no nome definitivo da loja. Bom, pessoal, depois que você fizer todo esse procedimento de verificação do domínio, verificação da marca, registro do domínio, contratação do registro do domínio, você vai vir aqui em configurações no painel, nesse menu superior aqui da sua loja, vai vir em configurações e configurações gerais. Vai vir em informações da loja e configurações do domínio. Bom, agora a plataforma está perguntando se eu já possuía um site, uma loja virtual nesse domínio. Eu vou colocar aqui não, porque é como se eu tivesse registrado ele pela primeira vez agora, tivesse acabado de contratar o registro dele, vai perguntar se eu quero utilizar o serviço de e-mails aqui mesmo no servidor da Uruk, ou se eu vou utilizar um e-mail externo, eu vou colocar que vai ficar tudo aqui. Perguntar se eu quero fazer um backup, eu vou colocar aqui não preciso. E aqui embaixo vai ter uma série de instruções, para você colocar, você vai colocar aqui o domínio definitivo, qual que é o domínio que você contratou, qual foi o domínio que você escolheu. Coloca, clicar em salvar domínio definitivo e vai ter uma série de passo a passo aqui para você seguir, para você fazer o registro, a alteração do DNS dentro da plataforma do registro.br. Você tem que fazer depois que registra aqui o domínio definitivo, você tem que fazer a alteração desse DNS dentro do site do registro.br, mas fica tranquilo que tem todo um passo a passo aqui, é bem simples, então é só seguir esse passo a passo e fazer todo o procedimento lá. Também tem um vídeo aqui de como fazer esse procedimento e é só seguir esse passo a passo que você consegue fazer isso com tranquilidade. Depois que fizer todo esse registro do domínio, o seu site já vai estar aparecendo ali com o endereço que você escolheu. Lembrando que esse procedimento pode levar algumas horas, porque quando você registra lá o domínio, você compra o domínio, ele pode levar algumas horas para poder estar liberado para você fazer a configuração, as configurações depois de registrar. Então pode ser que demore algumas horinhas, mas depois que você fizer todo o registro, a gente já pode passar para a configuração das informações gerais da sua loja. Vou clicar aqui em configurações gerais e aqui está o nome da loja, que é um nome de até 30 caracteres, o slogan. Coloquei aqui e você coloca logo, você pode alterar logo. Aqui é uma logo para fim dos claros, que é opcional, tá ok? Favicon, que é esse iconezinho aqui ó, que fica aqui em cima na aba do navegador. Logo para redes sociais, que é um logo quando você compartilha, a imagem quando você compartilha o link via redes sociais. e todas as informações de telefone, WhatsApp, e-mail, Skype, se tiver, tá ok? Então você pode registrar todas as informações básicas, são as informações gerais da loja e clicar em salvar configurações. Bom, depois de registrar todas as informações básicas aqui da loja, a gente vai criar as categorias da nossa loja. Essa é uma etapa muito importante, então é interessante que você faça um pesquisa antes, confira lojas do mesmo segmento da sua loja, veja como elas funcionam, como elas estão configuradas, toda essa parte de categorias, tá ok? Para ter uma uma referência e poder acertar nessa parte. Para poder configurar as categorias, a gente vai vir em catálogo, departamentos. Aqui é a tela onde a gente configura toda a parte de categorias e subcategorias. Aqui na minha loja, você pode ver que eu já coloquei várias categorias aqui, a cozinha, eletrônicos. Dentro de eletrônicos eu cadastrei uma subcategoria, que é games, tem brinquedos, smartphones, pets, móveis, variedade, é uma subcategoria que é relógios, tá ok? Aqui é onde você vai cadastrar as suas categorias e subcategorias. Para poder cadastrar uma categoria, ela vai estar assim, sem nada, né? Você pode vir aqui e clicar em criar, depois que você clica em criar, ó, vou clicar em criar, ela já vem aqui, ó, já pede para eu colocar o nome, clica em cima aqui, ó, o nome da categoria, se está ativa ou não está ativa, porque ela pode estar aqui, eu não exclui ela, mas eu posso desativar, né? Sem ter que excluir. Ó, exibir no menu principal, exibir no menu principal mobile, desktop no mobile, exibir descrição completa, o ícone aqui, você pode colocar um ícone que combine mais com a categoria, categoria, são esses ícones aqui, aí você escolhe o que mais combina com a categoria, ou você pode subir um ícone alternativo, tá vendo aqui, ó, você pode colocar uma imagem de 32 pixels por 32 pixels e subir essa imagem para cá. Imagem de destaque, se você quiser também, tá ok? Tem aqui as dimensões da imagem, link da imagem de destaque, tá? Para onde vai ser direcionado quando a pessoa clicar. Aqui embaixo tem as configurações SEO, que é de extrema importância, lembrando que a gente tem as configurações SEO em todas as páginas aqui da nossa loja, as páginas de categoria, subcategoria, produto, na página principal também, que é o SEO global, então é de extrema importância que você preencha todos esses campos da melhor forma possível, porque o SEO é de extrema importância para você aparecer melhor ranqueado nos buscadores, no Google, no Yahoo, em outros buscadores, no Bing, então para você aparecer melhor ranqueado, para as pessoas encontrarem mais o seu site, você tem que preencher o SEO da melhor forma possível. Aqui a meta tag, né, o meta title, que é o título da página, então quando a pessoa colocar uma palavra-chave e aparecer essa página da sua categoria, qual vai ser o título que vai aparecer para a pessoa. Esse aqui é o título, então você coloca aqui o melhor título possível, o título que vai atrair a pessoa mesmo a clicar e entrar na sua página, o título tem no máximo 70 caracteres, a meta descrição, que é aquela descrição curta que fica debaixo do título, que tem no máximo 160 caracteres, também coloca aqui um texto, o melhor texto possível, e aqui as palavras-chave, que são as palavras que vão ser os gatilhos para você aparecer lá no buscador, então é de extrema importância que você faça a configuração do SEO de todas as categorias que você criar, aí você vai colocar aqui um título condizente com a categoria, a descrição, palavras-chave, faça pesquisa, veja como está as palavras-chave das lojas, que são concorrentes da sua loja, faça pesquisas também, tem ferramentas do Google, do próprio Google, como o Google Trends, você pode fazer pesquisas dentro do próprio Google mesmo, que ele vai fazer aquele preenchimento automático, também é uma forma de ver palavras-chave, você pesquisar um termo, ele te trazer aquelas categorias lá embaixo, de sugestão também é uma forma de pesquisar palavras-chave, tem várias formas de pesquisar palavras-chave, várias ferramentas hoje em dia para você pesquisar palavras-chave, então faça essa pesquisa antes de fazer esse preenchimento e montar esses textos aqui, tanto do título, quanto da descrição, quanto das próprias palavras-chave, tá ok? Mas isso aqui de extrema importância, depois que fizer todo esse preenchimento, você clica em salvar departamento que já vai estar salvo aqui, aí você pode ir clicando em diversos departamentos, que como eu falei, se você está dentro de um departamento e clica aqui, ele vai criar um subdepartamento, uma subcategoria, é bem bacana, então é bem intuitivo também, bem fácil de criar todos esses departamentos e categorias. Depois que você criar todas as suas categorias, subcategorias, preencher o SEO de todas as categorias e subcategorias, chegou a hora da gente cadastrar os produtos. A gente vai vir em catálogo, produtos, cadastrar produtos. Bom pessoal, aqui é a tela de cadastro de produto, a gente já está pedindo o nome do produto, a gente vai cadastrar um produto para vocês verem como é, vou colocar aqui o nome do produto, já está aqui, que eu já tinha editado antes, vou colocar categoria, departamento, a marca, se a marca já estiver aqui, você clica nela, se não tiver, você clica em adicionar marca, vou clicar em, já tem aqui a marca, eu já tinha registrado ela, descrição do produto, que é de extrema importância para conversão da venda, tá ok? Coloca aqui o máximo de informações possível, para o cliente não ter dúvida, aqui você pode colocar um texto, você pode configurar esse texto de diferentes formas, colocar fontes diferentes, tamanhos diferentes, negrito, sublinhado, cores diferentes, imagens, vídeos, links, então dá para colocar informações aqui bem completas, tá ok? Para o cliente ter o mínimo de dúvida possível. Então preencha da forma mais completa possível. Aqui do lado, você tem as imagens, você pode clicar aqui em imagens, adicionar imagens, e aqui já coloquei duas imagens, eu vou selecionar elas. Olha que interessante, veio trocado, eu queria que essa aqui fosse a principal e essa aqui fosse a secundária, é só que você arrastar, que aí troca a secundária pela principal. Aqui já tem umas dimensões recomendadas, também diz que tem uma importância que você faça compressão das imagens, para que elas não fiquem muito pesadas, tá ok? Para o seu site ficar rápido, ficar leve, vai ficar interessante de navegar nele. Depois que você cumprir as imagens, você coloca elas aqui, sobe elas aqui, de preferência nas dimensões que estamos aqui recomendando. Logo abaixo, a gente vai colocar o preço, vou inventar um preço qualquer aqui. Peso, peso real, vou inventar também, tá ok? Aqui são formações fictícias. Cubagem, que é geralmente utilizada por transportadoras, tá ok? Se você for trabalhar com transportadoras, você coloca aqui a cubagem. Lembrando também, se você for trabalhar com correios, ele trabalha com maior peso, entre o peso real ou o peso cubado. Se o peso cubado for maior que o peso real, aqui você vai colocar o peso cubado, não o peso real. Isso se você for trabalhar com correios, tá ok? Então faça essa verificação e qual for maior, você vai registrar aqui. Logo abaixo, a gente tem aquele campo de opções do produto, que tem onde tem as variações, caso o produto tenha variações. Imagina que eu trabalhe com camisas e tenho um modelo de camisa que tem várias cores diferentes. Eu posso marcar essa opção aqui, deseja cadastrar cor do produto, que aqui você pode colocar cores diferentes, tá ok? Que são já variações para aquele mesmo produto, caso tenha essa variação, que aqui já é um campo para facilitar lojas do setor de vestuário. mas aqui embaixo também tem opções de variações, caso sejam outras variações. Por exemplo, trabalho com calçados, eu quero colocar números diferentes, por exemplo, colocar um 42, um 41, um 40 para o mesmo produto, ou seja, variações do mesmo produto, eu posso colocar aqui que sim, que é o produto possui variações de opções, posso colocar aqui que sim, registrar várias opções aqui, várias variações, posso colocar um 40, 41, 42, 43, posso registrar várias opções, tá ok? Mas aqui nesse produto não tem variação, então vou cancelar aqui e vou colocar não. Você pode colocar uma garantia, tá aqui o número de dias, garantia, se tiver garantia. Logo abaixo a gente tem as configurações SEO do produto, que são as mesmas configurações que a gente falou na categoria, só que aquelas lá eram as configurações SEO da categoria. Aqui é da página do produto específico, então é de extrema importância que você também coloque um título coerente, com o máximo de 60 caracteres, uma descrição curta, de no máximo 160 caracteres, e todas as palavras-chave para poder ranquear da melhor forma possível, tá ok? Então coloque todas essas informações, não pule essa etapa, preenche da melhor forma possível. Um outro ponto bacana dessa tela é que você consegue visualizar aqui na lateral como ela vai aparecer no Google quando o cliente encontra ela durante a pesquisa. Depois disso você pode clicar aqui em salvar produto. Depois disso a gente vai vir aqui, ó, e vamos lá na categoria que vocês vão ver que já vai aparecer aqui. Ó, já tá aqui embaixo. Produto disponível no momento porque eu não coloquei nenhuma informação de estoque aqui nele, ó. Aqui ó, estoque tá zero. Mas aqui você vai colocar também o número de peças que estão disponíveis. Eu vou deixar zero mesmo porque é uma logra de fictícia, não tem problema eu cadastrar produtos com zero estoque. Tá ok? Mas aí que vocês colocam o número de produtos que estão disponíveis no estoque de vocês. Depois de fazer toda a configuração de produtos, colocar todos os seus produtos aqui, todas as categorias, com as metas de inscrições, com os títulos, tudo bonitinho, tudo configurado da melhor forma possível, com todas as imagens e informações, chegou a hora da gente definir o tema da nossa loja e toda a parte gráfica, toda a parte visual da nossa loja. A gente vai vir em configurações, configurações gerais. Temas. Bom, aqui ó, a plataforma já tá me dando duas opções. Galeria de temas, que é uma galeria de temas que é drag and drop, que é aquela arras e solta, que você consegue configurar dessa forma, que já tem alguns temas padrões que são liberados, são gratuitos, que são esses quatro aqui, mas também a opção de montar o seu próprio tema. E tem as opções de temas pagos. Fora isso, também tem essa opção, que é a opção de customização via CSS, que é a customização via programação, caso você tenha esse conhecimento mais avançado de programação. Tá ok? No meu caso aqui, eu vou utilizar, eu já estou utilizando, né, esse tema clássico. Vou clicar aqui em editar. Bom, nessa tela, nós fazemos toda a customização do nosso tema, né, o tema que a gente escolheu. Agora, acima aqui, a gente já tem a escolha de cores, né. Eu posso escolher uma combinação pré-determinada, que o sistema entrega aqui pra mim, dessas cores, ou eu posso fazer a customização de uma por uma das cores que eu tenho no meu tema. Eu posso vir aqui em customizado, personalizo as cores, e aqui eu tenho todos os menus, os recursos, os botões do meu tema, e eu consigo alterar as cores, uma por uma, de forma bem personalizada. Por exemplo, aqui, ó, o background da barra superior. Ele vai mostrar aqui onde vai ser alterada a cor, e eu posso colocar aqui o código da cor que eu quiser. Se eu quiser voltar pra cor padrão, eu posso clicar aqui, e aí eu vou personalizando da forma que eu quiser todas as cores. Aí tem diversas opções aqui. Pra deixar o nosso vídeo mais dinâmico, eu vou escolher uma daquelas cores pré-estabelecidas mesmo. Eu vou voltar pra essa aqui, e vamos prosseguir aqui embaixo. Aqui embaixo tem os módulos disponíveis, que são cabeçalho, carrossel, banners, identificador de perfil, lista de produtos e marcas. E aqui, os módulos do seu tema, do meu tema no caso, que são os módulos que eu já estou utilizando, que é como a minha loja tá hoje. Vou clicar aqui, que é como a minha página inicial tá hoje. Esse aqui é o tema que eu tô usando, e é assim que estão os módulos. Vocês podem ver que os módulos estão correspondendo com a minha loja tá, o carrossel, que é esse banner maior, que fica passando ali automaticamente. Alguns banners aqui na parte de baixo, os produtos, a lista de produtos, um banner aqui, mais uma lista de produtos e alguns banners embaixo. Que é exatamente da forma que tá o carrossel, três banners aqui, a lista de produtos, um outro banner aqui embaixo, mais produtos, mais uma lista de produtos aqui, e mais alguns banners aqui embaixo. É assim que eu configurei minha loja, e você pode configurar também, você pode configurar de formas diferentes. Você pode pegar aqui, por exemplo, esse cabeçalho, que tem essa opção de categorias verticais aqui, você pode arrastar pra cá, e pode utilizar ele, trocar, arrancar esse que eu tô usando, e colocar ele aqui, passar ele pra cá. Que aí eu tô trocando um pro outro, ou posso não usar ele, posso usar esse que eu tô usando mesmo. Posso usar esse aqui, que tem esse banner, com mais dois banners aqui do lado. Tem diversas opções, você só arrastar de um lado pro outro, que você tá adicionando e tirando os módulos do seu tema. Tá ok? Aqui são os módulos de cabeçalho, tem os módulos de banner também. Aí tem todos eles, tem as dimensões recomendadas, né, pra arte do banner. Aí tem diversas opções aqui, opções de cinco banners, dois banners, banner único. São diversas opções. Então, a lista de produtos, como eu quero que essa lista de produtos apareça, se eu quero essa lista de produtos com oito produtos um do lado do outro. E se eu quero só uma lista de produtos com quatro produtos mais vendidos. Se eu quero lançamentos. Então, tem diversas, se eu quero marcas, se eu quero adicionar uma aba de banner, só de marcas. Então, é bem interessante aqui, você pode ir fazendo da forma que você achar mais interessante e configurando conforme for a identidade visual da sua loja. Tá ok? Aí aqui você define o tema, você clica em salvar personalização. No meu caso, eu vou deixar da forma que tá mesmo. E você pode vir aqui em cadastrar meus banners, que você vai colocar os banners pra eles poderem preencher esses módulos que você configurou. Aqui, você pode ver que eu já tenho aqui, ó, diversos banners. Que os banners são esses banners aqui, ó. Esses aqui, ó. Esses quatro são banners. Esse aqui é um banner. Esses três aqui também são banners. Esse aqui é carrossel. É um pouco diferente. Mas esses três, esse e esses quatro são banners. Então, aqui tem todos os banners, ó. Os banners estão aqui. E eles estão na ordem. Você pode ver que eles estão na ordem como eles aparecem lá. Que, ó, por exemplo, eu preciso aqui de três banners. Cada banner com essa dimensão. Depois eu preciso de mais um banner com essa dimensão. E quatro com essa dimensão. Então, é exatamente essa ordem que tá aqui, ó. Três banners com a dimensão de 370 por 206. São esses três aqui. Um banner com a dimensão de 670 por 180. Que é esse aqui. E quatro banners com as dimensões de 270 por 180 pixels. Que são esses quatro aqui. Então, aí você consegue colocar na ordem que você desejar também. Você pode, por exemplo, eu posso trocar essa ordem aqui, ó. Desses três. Só trocando aqui. Eu posso colocar esse de móveis. Esse de móveis aqui na frente. É só arrastar. Posso colocar esse aqui de brinquedos aqui no meio, por exemplo. Só arrastar. Então, você pode ir trocando, arrastando aqui. Você trocar a ordem deles. Se eu clicar aqui em salvar alterações. Vocês vão ver que vão alterar aqui também. Alterou a ordem exatamente da forma como eu coloquei lá. Tá ok? Então, é bem fácil de configurar. É bem fácil, bem intuitivo. Para colocar o banner, quando você não tem o banner, você vai voltar lá, configurações. Configurações gerais. Temas. Clicar em editar. Vou cadastrar meus banners. Aí você vai vir aqui e vai selecionar a imagem. Você clica aqui. Seleciona a imagem do banner com a dimensão que está recomendada lá. E vai colocar o link de destino. No caso, se for para uma categoria, você vai colocar o link da categoria. Se for para um produto, você vai colocar o link do produto. E vai clicar em inserir imagem. Que aí ela vai entrar aqui nessa fileira. Aí você vai colocar na ordem que você quer que ela apareça lá. Por exemplo, se eu quiser alterar, eu posso vir aqui, desmarcar esse. E inserir um banner que vai entrar no lugar daquele banner do brinquedo. Posso clicar aqui, já selecionar a imagem que eu tinha colocado ali. Vou lá na categoria de brinquedos. Vou copiar o URL dela. Vou vir aqui. Vou colocar aqui. E vou colocar inserir imagem. Pronto. Ela já está aqui. Ela vai estar ali embaixo. Vou ter que subir ela. Vou subir ela aqui. Vou tirar essa. Está ok. E vou salvar. Salvar alterações aqui em cima. Vem aqui. Aqui ela saiu e entrou essa. Então é bem fácil também de alterar. E de subir novas. Novos banners. Então é bem tranquilo, bem intuitivo. Bem fácil de fazer. Em relação ao carrossel. A gente pode vir aqui, inclusive na aba que já está. Que já me direcionou para ela. Eu posso vir aqui. O caminho dela é catálogo, vitrines. Nessa página, além de editar o carrossel pessoal, que é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente também consegue editar o background da página. Seja ela a página inicial ou a página do departamento. Editar os banners também. A gente podia ter vindo diretamente por aqui. E editar o carrossel. Então no nosso caso a gente vai editar aqui o nosso carrossel. Vai colocar um banner diferente. Vou clicar em editar carrossel. Aqui já tem as duas imagens que eu coloquei do carrossel. E ele já está como carrossel manual. Eu posso colocar como automático. O que ele vai fazer é o que. Ele vai puxar imagens dos produtos que você selecionar. Ele vai montar um carrossel com aquelas imagens daqueles produtos que você selecionou. Ele vai incorporar um banner automaticamente. Aqui no meu caso eu fui manualmente porque eu fiz as imagens do banner do carrossel que eu queria. E então eu subi elas. E eu vou adicionar mais uma imagem àquelas duas que já estão lá no meu carrossel. Aqui tem duas imagens. Eu vou adicionar mais uma a essas duas aqui. Vou vir aqui em manual. Vou clicar em selecionar. Aí eu escolho onde está a imagem. Selecionei ela aqui. Posso colocar um título. Coloco um título. Um link de acesso. Aí eu coloco lá. Pego aqui a categoria. Para onde vai ser direcionada a pessoa. Pego o URL dessa categoria. Coloco aqui. Colocar ele ativo. E inserir slide. Pronto. Agora já estão aparecendo as três lá no meu slide. Vou voltar aqui. Vou vir na aba inicial. Vocês vão ver que já estão as três aqui. Lembrar sempre de fazer essa compressão das imagens. Inclusive nas imagens dos banners também. Seu site ficar sempre leve. Da mesma forma que eu falei com os produtos. Vocês fazem com os banners também. Para sempre estar um site rápido e leve. Então a gente fez aqui de forma simples. A configuração desses banners. E também do carrossel. Que é muito fácil. Agora chegou o momento. Da gente configurar as formas de pagamento da nossa loja virtual. A gente vai vir em configurações. Formas de pagamento. Bom pessoal. Aqui na página de pagamentos. A gente tem todas as opções de formas de pagamento. Que é o URL que disponibiliza para a sua loja virtual. Aqui a princípio a gente já tem o boleto bancário. Então aqui que você pode fazer através de algumas instituições bancárias. Caso você tenha a conta. E também pode fazer através do boleto do Pagiper. Que aí você faz um cadastro lá na conta do Pagiper. Você pode clicar aqui. Que você vai ser direcionado direto para fazer esse cadastro. Depois aí coloca as informações aqui para associar com a sua conta. Abaixo a gente tem transferência bancária. Então aqui que vocês colocam as informações aqui. Pagar na entrega. Que é uma opção que só fica habilitada para essas formas de entrega aqui. Entrega própria. Retirada na loja. Motoboy. Pix. Que você também pode disponibilizar para a pessoa pagar através de Pix. Lembrando que todas as opções aqui. Vocês podem ver que tem instruções em vídeo. Então caso você tenha alguma dúvida. É só consultar essas instruções. Mais abaixo a gente tem um API de integração com a Cielo. Então aqui que também se você tiver algum cadastro lá com a Cielo. Você pode disponibilizar essa forma de pagamento do cartão de crédito. Através da Cielo. Tem outras opções aqui. É rede. Bandeiras do cartão de crédito. Que você vai fazer através direto das bandeiras de cartão de crédito também. Essa aqui é uma opção extremamente importante. Você seguir as instruções aqui também. E aqui embaixo a gente tem uma opção. Que é a segurança chargeback. Que não é uma opção de pagamento. Mas é uma opção a mais. Para você ter segurança aí nas suas transações. Nas suas vendas. Que é a integração com a Cielo. Que é uma empresa de análise de risco. Que é especializada em vendas online. Que se você fizer um cadastro nela. Se você tiver uma conta na Cielo. Cielo. Você tem duas opções de integração aqui. Que é a integração start. Que é para quem tem uma conta um pouco mais básica. Que tem uma análise de risco um pouco mais básica. E uma análise total. Que é a Cielo total. Que é uma integração que é uma análise um pouco mais robusta. Que também te dá um pouco mais de garantias. Então é bem interessante. Principalmente para lojas que tem um volume muito alto de vendas. E vendem produtos que são muito visados por golpes. Então é bem interessante. É uma segurança a mais. Então logo abaixo. A gente tem mais intermediadores. Que aqui a gente já tem de cara o Ainda Pen. Que também é um intermediador que entrou há pouco tempo aqui. Para a Uruk. Aqui você tem o PagSeguro. O Paypal. Mercado Pago. E o Wirecard. Ok? Lembrando que todas as opções aqui. Aqui a gente tem instruções. Tem vídeos de instrução. Se não tiver o vídeo de instrução. A gente tem falando sobre ele lá no nosso Ajuda no Wiki. Então você pode consultar todos esses materiais. Para tirar as suas dúvidas. E caso não tenha alguma informação que você esteja procurando. É só perguntar para o nosso time de suporte lá no chat. Então você configurando aqui as suas formas de pagamento. Você pode colocar diversas formas diferentes. Para dar mais opções para os clientes. Depois que você configurou. Ela já vai estar disponível aqui para o cliente fazer a compra. Depois de configurar a forma de pagamento. A gente tem a forma de envio. Que é a próxima etapa para a configuração da nossa loja. A gente vai vir em configurações. Formas de envio. Bom pessoal. Aqui a gente está na aba de configuração de formas de envios. De cara a gente já tem correios. Como forma de envio. Se você tiver um contrato direto com os correios. Você pode colocar as informações do seu contrato aqui. Está ok. Se você não tiver. Você pode marcar para enviar pelos correios. Também que não tem problema. A gente tem uma parceria aqui. Que a gente tem uma integração com os correios. Que a gente consegue exibir as informações do frete. Mesmo que você não tenha esse contrato com os correios. A gente consegue exibir essas informações. Lá para o seu cliente na hora da compra. A gente tem aqui embaixo. Uma opção de otimização de pacotes. Que vai mostrar para você. Se os seus pacotes. Se os seus produtos. Estão dentro das regras de envio dos correios. Está ok. Então por isso. É extremamente importante. Que as informações de peso. De medidas. Estejam corretas. Está ok. Corresponda à realidade. Então você pode marcar aqui também. Se você quiser usar. Essa opção. Para não mandar um produto. E não vai ser aceito nos correios. Então é uma opção a mais. Para não ter esse tipo de erro. Nessa otimização de pacotes. Nós temos também um diferencial. Que é a opção de limitar. A forma de entrega. Para pacotes acima de 70 centímetros. Caso você envia um pacote. Acima de 70 centímetros. Pelos correios. Você vai pagar uma taxa extra. De manuseio especial. Então quando você habilita essa opção. O sistema remove. Automaticamente. A opção de envio pelos correios. Para produtos. Acima dessa dimensão. Logo abaixo. A gente tem a opção. De subir algumas tabelas. Carregar algumas tabelas. Aqui dos correios também. A gente tem entrega própria. Que é caminhão ou carro. Motoboy. E retirada na loja. Que é aquelas opções. Que eu falei. No momento lá. Do pagamento. Na hora da retirada. Logo acima. A gente tem também. As transportadoras. Tem transportadoras integradas. Aqui com a gente. A gente tem transportadora. A Jamef. Que é uma transportadora. Que trabalha. O Brasil inteiro. Praticamente. Tá ok. Você tendo lá. Um contrato com eles. Você pode colocar aqui. Suas informações. Para usar já. A integração direta com eles. A gente tem. Uma integração também. Com a FM. Transportes. Tendo também. Essa integração com eles. Você pode marcar aqui. Utilizar direto. E agora. A gente também tem. Uma integração direta. Com a Jadlog. Tendo esses contratos. Com essas empresas. Você pode fazer. Essa integração direto. Que vai facilitar. Ainda mais. A sua operação. A gente também tem. A integração com a Melhor Envio. Que é um hub logístico. Que te dá. Diversas opções de envio. Tá ok. Tanto como. Os correios mesmo. Os próprios correios. E outras transportadoras. Para diversas partes do Brasil. Então se você tiver. Um contrato ali. Se você tiver um cadastro. No Melhor Envio. Se você consegue fazer. Essa integração direta. Também com o Mercado Envio. A gente também tem. Uma integração. Com a Frenet. Que também. É um hub logístico. Que tem. Diversas opções. De envio. Que ele faz. Esse cálculo do frete. Para você poder. Passar de forma mais simples. Ali para o seu cliente. Na hora. Da compra. Transportadoras. Via planilha. Caso você tenha. Utilize. Uma outra transportadora. Que não tenha cadastro aqui. Que não tenha. Dentro dessas opções. Da Frenet. Do Melhor Envio. Então. Você pode subir. Uma tabela. Dessa. Dessa transportadora. Via planilha. A gente tem também. Bloqueios de formas de envios. Que você pode bloquear. Determinadas formas de envios. Para alguns produtos específicos. Por exemplo. Se eu tenho um produto. De 10 centímetros. Ele vai pelos correios. Eu posso enviar ele pelos correios. Mas se eu tiver um produto. De 1 metro e meio. Ele não vai ser enviado pelos correios. Então. Eu posso bloquear. Correios. Para esse produto. De 1 metro e meio. Então. É uma opção bastante útil. E pode facilitar bastante a sua operação. E evitar alguns erros. Bom pessoal. Agora nós vamos configurar. Algumas ferramentas. De atendimento ao cliente. Vai vir em. Integrações. Chats. Givo Chat. O Givo Chat. Ele nada mais é. Que um chat. Que fica lateral. Ali na sua loja. Disponível para o cliente. Interagir. Dentro do horário de atendimento. Você configura o horário de atendimento. E ele fica ali disponível. Para o cliente. Poder te chamar. Dentro desse horário de atendimento. Outra posição. Que nós temos aqui também. Que é uma opção um pouco mais usual. É. O WhatsApp. Que você pode vir em. Integrações. Chats. WhatsApp. Que também vai ficar. Um botão lateral. Na sua loja. Disponível para o cliente chamar. Dentro do WhatsApp. Nessa tela. Eu vou marcar a opção. Exibir chat. WhatsApp flutuante. Selecionar o país. Colocar o número. Com o DDD. Você pode colocar também. Aqui uma mensagem. Inicial. Que vai preencher automaticamente. Para o cliente. Para ele não precisar digitar nenhuma mensagem. Ele vai poder. Enviar a mensagem direto. E você vai escolher. Qual o lado que vai ficar na sua loja. Você vai ficar no lado direito. No lado esquerdo. Vou deixar no lado direito. Clicar em salvar. Ó. E pronto. Ó. O botão já está aqui. Pronto para o cliente clicar. E ser direcionado para o meu WhatsApp. Isso facilita bastante no atendimento. Aqui tem vários clientes. Que usam o WhatsApp. Como forma de comunicação principal. Então hoje em dia tem diversas pessoas. Que utilizam só o WhatsApp. Então é um canal bem utilizado. Para vendas. Bom pessoal. Agora. O último recurso. Que a gente vai configurar aqui. Para deixar a nossa loja pronta. Para poder vender. É a configuração do SEO global. Da nossa loja. A gente vai em configurações. Configurações gerais. SEO. A configuração do SEO global. Da nossa loja. Nada mais é. Que aquele mesmo SEO. Que a gente falou. Na categoria. E no produto. Só que da nossa loja. De uma forma geral. Da nossa página inicial. Então aqui você vai colocar também. O título. A meta descrição. As palavras chaves. Vai fazer todo esse preenchimento. Baseado naquela pesquisa. De palavras chaves. De termos que você fez. Para poder você. Ranquear melhor. Nos mecanismos de busca. Então você faz todo esse preenchimento. Do SEO global. Para poder ranquear cada vez mais. Lembrando que esse aqui. É um processo de configuração. Que tem um resultado. De médio. A longo prazo. Então você tem que fazer o quanto antes. Essa configuração. Para poder. Esse resultado aparecer. Quanto antes. Bom pessoal. Essas foram as configurações básicas. Da sua loja. Que as configurações. Que você tem que ter. Para poder iniciar. As suas vendas. Mas lembrando que. Não é só você cadastrar produtos. Você colocar banners. Você ter uma loja bonita. Funcional. Você tem que divulgar. Sua loja. É um dos pontos principais. Para o sucesso da sua loja. É a divulgação. Então faça a divulgação da sua loja. Nós temos diversos materiais. Dando dicas de divulgação. Nós temos o nosso canal no YouTube. Nós temos uma playlist específica. Para auxiliar vocês na divulgação da loja de vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Tal que é essa playlist. Para vocês poderem conferirem depois. Então é de extrema importância. Essa divulgação. Então faça a divulgação. Estudem para poder melhorar cada vez mais a loja de vocês. E essa divulgação também. Nós temos também diversas integrações. Integrações, por exemplo, com a RP. Que são softwares para controle. Emissão de nota fiscal. Controle de estoque. Que você também consegue fazer um cadastro de produto um pouco mais automatizado. Para empresas que têm operações um pouco mais robustas. Com um pouco mais volume de venda. E cadastro de produto. Temos integrações com diversos marketplaces do Brasil. Alguns dos principais marketplaces do Brasil. Com americanas. Mercado Livre. Entre outros. Então não deixe de seguir nossos canais. Nós temos diversos materiais. Para auxiliar você a vender cada vez mais. Nosso blog. Nossas redes sociais. E nosso canal no YouTube. Que a gente está sempre soltando material. Para auxiliar vocês nessa divulgação e nessa venda. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um link para você fazer um teste grátis. De 15 dias na plataforma. Não precisa de dados de pagamento. E nem contratação de plano. Você só decide se vai fazer a contratação de algum plano. Depois de 15 dias de teste. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like de vocês. E até a próxima.